E aí pessoal, eu sou o GCR, muito bem-vindos a mais um vídeo, nesse você vai aprender a como desabilitar as notificações do Kawai. É uma coisa simples, mas muita gente fica questionando, porque toda hora aparece a notificação para você clicar e assistir vídeos, sempre aparece. Você está utilizando o celular muito bem, de repente aparece a notificação do Kawai, de algum vídeo, sinalizando para você acessar o aplicativo e assistir. Então, para você desativar, assiste esse vídeo até o final. Bom, mas antes de prosseguir, se você for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de vídeos sempre que eu postar aqui no canal. E também não esqueça de compartilhar e deixar o seu like. Se você não quiser perder nada aqui do canal, faça parte do grupo do Telegram, vou deixar o link na descrição e também fixado no primeiro comentário. Ok? Então é bem simples pessoal, bem simples desativar as notificações irritantes do Kawai. Acessando a sua conta, não tem nenhuma configuração que faça você desativar as notificações. Você vai precisar fazer o seguinte, você vai precisar acessar as configurações do seu dispositivo. Em seguida, vai clicar na opção aplicativos ou apps ou aplicações, dependendo da versão do seu dispositivo. E depois você vai clicar no aplicativo Kawai. Rolar a página até embaixo. Chegando aqui nas informações do aplicativo, você vai fazer o seguinte, você vai rolar a página até embaixo. E localize a opção notificações. Clicando nessa opção, tem aqui as opções que estão ativadas. Basta você vir aqui na principal, que é essa primeira aqui, e desabilitar. Depois disso, prontinho, as notificações irritantes, enjoativas do Kawai, não irão mais te importunar. Ah, GCA, mas não tem um jeito mais fácil de desabilitar essas notificações do Kawai? Tem sim pessoal. Basta você clicar aí nas configurações, e depois procurar pela opção notificações. Vai abrir a lista dos aplicativos que você tem aí instalado. Tem celular, que aparece nos aplicativos padrão, que são os que já vêm instalados no dispositivo. E tem os que você instala secundariamente, como por exemplo, aplicativos da Play Store. Então você seleciona aí, essa área de aplicativos instalados da Play Store. Localiza o app do Kawai, ou do Kawai, e desabilita a opção. Ok? Beleza, bem simples. Então, é um vídeo para iniciante. Espero ter ajudado aí, com esse vídeo básico, mas, porém, útil. Se você for novo por aqui, inscreva-se, ative o sininho, para receber notificações de vídeos sempre que eu postar aqui no canal. Não esqueça também de compartilhar, e deixar o seu like. Eu vou deixar esses vídeos aqui, como sugestão, para te ajudar aí. Bom, caso queira me seguir, minhas redes sociais estão abaixo, na descrição do vídeo, e fixado o primeiro comentário com o grupo do Telegram, para você não perder nada. Porque tudo que eu posto aqui, eu compartilho lá. Ok? Nos vemos no próximo vídeo, então. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.